O Estatuto de Destino Convidado constituiu assumidamente uma responsabilidade para o Alentejo e Ribatejo, que até domingo ocupam espaço e tempo privilegiados na Bolsa de Turismo de Lisboa, Sertame de Turismo que leva ao Parque das Nações dezenas de milhares de profissionais do setor e visitados. A montra para o Alentejo e Ribatejo é assumidamente uma oportunidade. Com o maior stand do Sertame, com a presença de 50 municípios e 30 empresas, mas também com animação constante. Pela FIU desfilam os melhores vinhos da região, os produtos tradicionais de referência e, claro, está o canto alentejano. O destaque do Destino Convidado é superior, até na relação com o Zestade Bayer, portanto com aquilo que são os turoperadores estrangeiros que visitam a Bolsa de Turismo. E depois há aqui um forte impacto do ponto de vista da animação, do destaque que é dado ao stand da Turismo de Alentejo e Ribatejo, que é, como puderam constatar e ver, através das vossas imagens, o maior stand da Bolsa de Turismo de Lisboa, portanto cerca de mil metros quadrados. Há um envolvimento da comunidade geral, associada ao turismo, quer pública, quer privada. É lógico que estar na Bolsa de Turismo de Lisboa, independentemente do destino convidado, é para nós decisivo. Porquê? Porque todos os dados estatísticos apontam e os estudos de perfil de turista que nós temos indicam que 40% dos turistas portugueses que visitam o Alentejo e o Ribatejo, portanto estamos a falar de cerca de 30% do total, são oriundos desta região, desta área metropolitana. O turismo é um setor que exige qualidade todos os dias. Se for a um restaurante hoje, quer a melhor refeição do dia. Se for a uma unidade hoteleira dormir, quer que seja a melhor estadia do dia. Portanto, ou seja, não há uma segunda oportunidade no turismo. Portanto, nós temos que ser exigentes todos os dias. Temos que procurar a qualificação, a excelência, todos os dias. Num espaço central de notoriedade garantida, Alentejo e Ribatejo ficam em destaque no pavilhão 1 da Fil. E, como seria de esperar, uma das apostas da Entidade Regional de Turismo relaciona-se com a recente atribuição a Reguemos de Monserás do Estatuto de Cidade Europeia do Vinho 2015. É um evento que eu acho essencial do ponto de vista da afirmação do território numa área que é decisiva, que é a questão do ano do turismo. Nós hoje temos sentido da parte, e estamos a colaborar com a Rota dos Vinhos, a Comissão Vitivinícola, no sentido de criar um plano estratégico para o ano do turismo. Porquê? Porque mesmo os produtores de vinho perceberam que hoje é essencial nas dinâmicas de desenvolvimento e de crescimento da sua atividade o turismo. O Estatuto atribuído a Reguemos pela Recevan está intimamente ligado à notoriedade do território e à componente turística. A Cidade Europeia do Vinho pretende naturalmente ter e aumentar a notoriedade territorial. Nós consideramos que o território que temos tem virtudes suficientes para nos ajudar a vender vinho, mas obviamente que um dos objetivos deste conjunto de eventos é trazer até nós mais pessoas, é utilizarmos aquilo que nos distingue, a nossa cultura, a nossa biodiversidade, a nossa monumentalidade, a nossa região no seu conjunto, utilizarmos tudo isso para fazer valer, enfim, esse território a favor de quem nos visita, se recordar do território e eventualmente comprar mais vinho e poder apreciar todo esse território saboreando o bom vinho de Reguengos. Temos feito nos últimos anos uma aposta na Bolsa Turismo de Lisboa e também este ano e o ano anterior também na FITUR, no fundo na equivalente à Bolsa Turismo de Lisboa em Madrid e os resultados que temos visto naturalmente é algum incremento de camas turísticas já, com 3 ou 4 unidades a abrirem nos últimos tempos, alguns restaurantes também a aumentar o número dos que assistiam anteriormente e o número de visitas turísticas a Monsarás que atinge as 65 mil visitas e que obviamente era impensável aqui há uns anos atrás esse número existir. Vinho e turismo estão, portanto, juntos no mesmo objetivo. Por exemplo, o enoturismo constitui uma aposta clara de alguns produtores. A hervideira, durante 2014, registou 14 mil visitas para provas em Évora e na Adega da Vendinha. Em 2015, segundo o Duarte Leal da Costa, com a entrada em funcionamento da loja em Monsarás, a empresa pretende alcançar os 30 mil visitantes. Mas o que torna diferentes os vinhos de Reguengos de Monsarás e do Alentejo? Os especialistas garantem que o segredo está nos solos, no clima e na arte de fazer o vinho. Estamos a servir um Reguengos Reserva Branco de 2013, constituído por uma base de Arinto, com um pouco de Enton Vaz, e em particular em 2013, 5% de Gouveia, da casta de Gouveia, que teve quase desaparecida da região e tem volto com força à região nos últimos 4, 5 anos. Em termos, quer de brancos, quer de tintos, o que é que distingue o vinho de Reguengos de outros vinhos de outras reguengos? Acima de tudo, a magnífica diversidade de opções que dá aos enólogos que lá trabalham. Em primeiro lugar, falemos da área, 3.600 hectares de vinha, a maior área de vinha dedicada a uma única adega. Em segundo lugar, falemos da diversidade de solos, que vão desde granitos muito leves, junto a riencos, passando por barros, onde se dão os nossos melhores brancos, onde presidimos os nossos melhores brancos, e passando por alguns xistos junto à região de Monsarás. Tudo isto permite que a mesma casta tenha expressões completamente distintas, e nos dê muitas ferramentas com as quais trabalhar e elaborar os lotes finais. A BTL 2015 abriu portas no Parque das Nações, em Lisboa, na quarta-feira, assumindo o objetivo de alcançar, até 1 de março, 70 mil visitantes. Também em Euroas, a Euroregião, que envolve Alentejo, Centro e Extremadura Espanhola, foi a Lisboa a apresentar o seu mapa turístico. Por esta região transfronteiriça, passaram em 2014 4,5 milhões de turistas.